Lote número 6, Volvo XC60 2.01314 sinistro pequena monta, oh filé em, 36 mil reais sinistro. Pequena monta, 36.500 eu tenho, oh Pedro de Goiânia eu vou dar oferta, 36.500 a oferta por enquanto, quem dá mais, 36.500 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 36.500, 37.500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 30 sinistro. Pequena monta, 37.800, 38 mil reais e 500, 38.500 eu tenho. Tem nenhuma caixa voltada para cá, tudo é para você, olha lá, que beleza, hein. Tem duas aí. Trinta, é, 39. Mas não está ligada? Nenhuma está aqui, para mim aqui não tem nada. Trinta, é, 39.000 reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 39 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 39.000 a maior oferta, 40.000 reais eu tenho de oferta, quem dá mais, ah melhorando, é, muito bom. 40.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 40.000 a maior oferta por enquanto, vovô, x60, 13,14. Em leilão sinistro, pequena monta, 40.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 40 eu tenho, a oferta por enquanto, e se 500, 40.500 eu tenho de oferta, 40.500 eu tenho por enquanto É a maior oferta Não mais eu vou vender Do de uma 40.500 eu tenho de oferta E se um 41 eu tenho 41.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Do de uma 41.500 eu tenho de oferta Por enquanto 42.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto 42 eu tenho E se não mais eu vou vender Do de uma 42.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto E 500 42.500 eu tenho E se em 3 agora 43.000 reais oferta Por enquanto 43.000 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do de uma 43.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Do de duas 43.000 reais eu tenho de oferta 43.000 reais e se não mais é venda É Ó 62.000 reais eu tenho 63.000 reais eu tenho Quem dá mais 63.000 reais de oferta Por enquanto Não mais 63.000 reais de 4 64.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais 64.000 reais eu tenho Amor Oferta por enquanto Não mais 64.000 reais eu tenho de oferta É o lote número 26 em leilão Amor 14.000 reais em leilão Sinistro Pequena monta Recuperar de roubo Furto 65.000 reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando Condicional Do de uma 65.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais estou pegando Condicional Do de duas E 65.000 É condicional Bem próximo também Lote número 72 É um Peugeot 207 Ratback XSA 2008 9 Lembrando os senhores Que este veículo é do Banco Santander Porém Construcível de sinistrado O que podemos fazer por você Hoje É Santander É sinistro É automático esse automóvel Automático 8.800 reais Eu tenho do Marcos Luna De São Paulo 8.800 eu tenho por enquanto 8.800 oferta E quem na mala Automático Aí sim É um lote 72 Peugeot 207 Ratback XR Automático 2008 9 Sinistro 8.800 eu tenho por enquanto 8.800 do Marcos Luna 8.800 eu tenho 8.800 Amor oferta por enquanto E vou vender Do Luma 8.800 eu tenho de oferta Por enquanto 8.800 E se ninguém mais Eu vou vender 9.000 9.900 Luiz Alberto Moraes Do Luma 9.000 reais Eu tenho por enquanto 9.000 oferta E 200 9.200 eu tenho Vou vender Do Luma Gerrê Dias 9.200 eu tenho por enquanto 9.200 oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma Do Luma 9.600 eu tenho por enquanto 9.400 oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma 9.600 eu tenho por enquanto A de São Belongres 9.600 eu tenho Vou vender Do Luma 9.600 reais Vendido 78 é o lote Ducato Cargo 11.12 Empregão Eu tenho uma oferta De 39.000 reais É oferta por enquanto Oi Ai Marquei Oi Olha lá 41.000 reais Eu tenho por enquanto É quase perto Né Então Ducato Cargo 11.12 É Preço Chaz Delok É Delok Chaz Delok Chaz Delok 44.000 Da Lilian Zaque De Nova Odessa 44.000 reais Antônio Dá pra abrir A traseira daí Por gentileza Abre a traseira Pra mim Por favor Será que tá abrindo Abreu Abriu Obrigado 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 Por você ter aberto A traseirinha Pra mim Viu Vamos ver Como é que tá Lá dentro 46.000 reais É da Lilian 46 eu tenho Sempre simpático Simpaticíssimo Nova Odessa Mandando oferta Sarandino Paraná Opa Opa É lá sua terra Morão Opa Isso aí maluco 47.000 reais Eu tenho por enquanto É o lote número 78 Ducato Cargo 11.12 Desembregando Lufagundes De Sarandim Mandando 47.000 E quem dá mais Cadê a Lilian 47 eu tenho de oferta 47 47 mil reais Eu tenho O que foi? Não? Então tá bom Não vou falar Não vou falar O que é queimou o fio Mas você também Falou em Sarandim Você ficou emocionado Não filho Não sei não Não sei não Não sei não Não Você falou o nome Eu falei o outro Porra Mas pelo amor de Deus Como ele é sério Não 47 eu tenho E autorizou eu vendo Vou vender ele 47 mil reais É de Sarandim No Paraná E vou vender do Luma Lufagundes 48 49 agora 49 mil reais Eu vou vender do Luma Linsac De novo dessa 49 mil reais É oferta por enquanto E vou vender 50 mil do Luma De azul de São Paulo 50 50 Do Luma 50 mil reais Eu tenho por enquanto 50 mil oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas É o lote 78 E 50 mil reais Vendido Lote número 81 Tá na tela Polo 2.0 GT211 Leilão Suspensão não é original Olha Não 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 é Que foi Não é original Não 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 Obrigado 16 e 8 Oferta por enquanto Quem dá mais É 7 mil 17 mil reais Oferta por enquanto E 4 17 mil e 4 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 176 Eu tenho 176 Por enquanto Por enquanto É a maior oferta E 8 Agora 17 mil E 8 Eu tenho 18 mil 18 mil reais Oferta Quem dá mais 8 mil 18 mil E 202 18 mil E 2 Eu tenho 18 e 200 Oferta Ó a suspeição do bicho Bicho 18 e 6 Eu tenho de oferta Quem dá mais 8 600 E 8 18 e 8 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 19 mil 19 mil E 200 19 e 2 Eu tenho de oferta Por enquanto E 4 19 e 4 E 6 19 e 6 Eu tenho Por enquanto 19 e 6 Eu tenho 8 19 e 8 Eu tenho Quem dá mais 19 e 8 200 Por enquanto É 20 mil Eu tenho Quem dá mais Que 20 e 20 mil 20 mil E 200 Por enquanto É a maior oferta Dos Maninho Meu De 20 mil E 4 Eu tenho 20 mil E 4 É o Uou 2 mil E 4 Uma emoção Arrebatadora 20 mil E 4 São Doce A maior oferta Por enquanto Não mais 20 mil E 4 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto 20 mil E 4 Eu tenho E vou vender Dole uma 20 mil E 4 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais E 6 20 mil E 8 20 mil E 8 Eu tenho Vou vender Dole uma 21 mil Eu tenho De oferta Dole uma E 200 21 e 2 Dole uma 21 mil E 200 Eu tenho De oferta E 4 21 e 4 Eu tenho Dole uma 21 e 4 Eu tenho De oferta Por enquanto E seis, vinte e um e seis cento eu tenho e vou vender E oito, e vou vender Dole uma, vinte e um mil e oito cento eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, vinte e dois mil Uma, vinte e dois mil reais e duzentos Uma, vinte e dois e dois eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e dois e duzentos É venda oitenta e três Fiorino Flex dois mil e oito nove em leilão Olha aí que beleza A Fiorino Flex, meu, o louco, bicho É, meu Oito mil e seiscentos reais, a manhã oferta Que ainda mais oito e seis eu tenho O de oito, nove mil Nove mil reais eu tenho, nove e duzentos eu tenho Nove e dois, a oferta por enquanto Quem dá mais, nove e duzentos eu tenho Fiorino Dois mil e oito, dois mil e nove É o lote oitenta e trans na tela Nove mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto Não mais nove e dois eu tenho, a oferta E quatro, nove e quatro centos eu tenho Nove e seis eu tenho, nove e seiscentos a oferta por e oito Nove e oito centos eu tenho de oferta Não mais dez mil, dez mil reais eu tenho de oferta por enquanto Dez, dez eu tenho, dez mil reais Oi Simpson, dez mil reais eu tenho de oferta Quer uma rusquinha? Dez e duzentos eu tenho, dez e dois oferta por enquanto Jeep, dez e quatro, dez e quatro centos eu tenho de oferta Não mais, dez mil e quatro centos por enquanto A manhã oferta Fiorino Flex dois mil e oito nove em leilão É o lote oitenta e trans Dez e quatro centos eu tenho de oferta E seis, dez e seiscentos eu tenho de oferta Quem dá mais, dez e seiscentos eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais, dez mil e seiscentos A maior oferta por enquanto Dez e oito eu tenho Alô mesa É o lote oitenta e trans na tela Fiorino Flex dois mil e oito nove em leilão Tá na tela Onze mil reais a oferta E duzentos Onze mil e dois eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais Onze mil e quatrocentos eu tenho de oferta Onze e quatro eu tenho É a maior oferta por enquanto Não mais Onze seiscentos eu tenho Onze mil e seis eu tenho de oferta por enquanto Onze mil e oito eu tenho de oferta por enquanto Onze mil e oito centos eu tenho A maior oferta doze mil Doze mil reais eu tenho Doze e doze oferta Não mais Doze mil reais eu tenho de oferta por enquanto Doze mil eu tenho A maior oferta E vou vender Doze mil e oito centos eu tenho de oferta por enquanto Doze eu tenho E se ninguém mais eu Vou vender E duzentos Doze mil e duzentos eu tenho Vou vender Doze mil e quatro Doze mil e quatro eu tenho Vou vender Doze mil e oito centos eu tenho de oferta por enquanto Doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta por enquanto doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de oferta doze mil e oito centos eu tenho de Oh